Toda semana recebo mulheres perguntando sobre candidíase, então resolvi fazer uma live exclusivamente sobre candidíase e como que as Ionex trabalham nesse processo de ajudar na liberação da candidíase. Ah, também a minha candidíase melhorou, assim, quando vem, vem muito pouquinho, vem, sabe, um corrimento, às vezes uma coceira, mas tipo, já acaba também, sabe? Não fica que nem eu tinha antes, não tinha remédio, nada que resolvesse. E foi muito tempo isso. O que é exatamente a candidíase? Vamos pensar a atenção. A candidíase, ela é aquela bactéria, né, aquele, aquele, o fungo, né, o funguinho da candida, ele já existe no corpo humano, né, no corpo feminino. E como todo fungo, ele gosta de umidade, escuro, né, pouca ventilação, isso faz parte, né, isso tá implícito que um fungo gosta e se alimenta disso. E o corpo feminino tem o fungo da candida como parte dessa flora, né, desse organismo vaginal, né. E tá tudo certo, né, até que acontece de ele se voltar, né, contra o corpo da mulher, contra a própria vagina da mulher. E, como vocês sabem, a gente trabalha nessa perspectiva mais sistêmica, digamos assim, vendo o organismo como muitas coisas, a gente trabalha vendo que não existem só causas biológicas, etc, para as coisas acontecerem. Existem sim causas emocionais e vibracionais, e é aqui que a gente quer falar sobre isso e como é que as Ionex podem nos ajudar. Então, assim, esse fungo, ele dá a louca, entre aspas, em algum momento, e esse dá a louca, é, vem, tem motivos, né, tem motivos que muitas vezes, a medicina fala assim, ah, é o estresse, né, é o estresse e o estresse é o que causa a cestite. Mas, quando as pesquisas, né, de metafísica, de psicossomática, mostram que existem alguns padrões, né, emocionais, principalmente em relação a candidíase. Então, é só a gente prestar atenção, né, no nosso corpo, na nossa vida, né, e qual é o papel da vagina, né, porque, assim, a cestite, ela traz um incômodo em relação a própria Ione, né, a própria vulva. Quando eu falo Ione, eu falo como sinônimo de vagina, mas, para quem não sabe, Ione é vagina, em sânscrito, mas também pode ser o portal da vida, né, que nessa visão é um portal, né, é um portal de muitas coisas, né, de onde todos nós viemos a vida nesse corpo. Tá, e aí, se tu prestar atenção, quais são os principais incômodos que a candidíase traz? Coceira, né, irritação na região da vagina, da vulva, do canal vaginal também, e dor na hora da relação, certo? Presta atenção nesses sintomas, aprendendo a olhar esses sintomas de uma forma mais crítica, né, desenvolvendo esse senso crítico em relação às coisas, né. Da mesma forma que outras desordens vão trazer outros olhares, necessidade de outros olhares, beleza. Candidíase traz coceira, irritação, né, essa irritação na vulva, na região da vagina também, e dor na hora da irritação por causa dessa sensibilidade que é causada nessa pele que fica irritada, né. E aí, claro, existe toda a forma física de se tratar, né, a candidíase, né, com, enfim, remédios tradicionais e tal, mas a questão é a candidíase de repetição que muitas mulheres têm, porque elas vão no médico um dia, na gineco, enfim, no que for, pegam um comprimidinho, beleza, três semanas depois ela tá com candidíase de novo. Sempre aquilo, sabe, e o que eu mais vejo são mulheres perguntando, ajuda, e o NX ajuda na candidíase? Sim, ajuda. Vou explicar por quê. Se a gente olhar desse olhar sensível dessas causas emocionais, né, quando eu coço algo, né, eu geralmente uso as unhas, né, eu uso algo como se fosse quase que um arranhar, porque de tanto coçar, né, começa a ficar mais irritado ainda do que já tava, né, e é como se eu quisesse arrancar, né, como se eu quisesse tirar, inconscientemente, tá, tirar aquilo, não ter mais aquilo, não sentir mais aquilo. Porque muitas vezes as mulheres estão com incômodos, né, emocionais, estão com coisas, vivendo situações, que elas sentem que a energia, né, criativa delas, a energia de magnetismo, a energia de criação delas tá sendo podada, né, a própria energia sexual delas tá sendo podada, vigiada, castrada. Em que sentido? Em sentido de que, se eu tenho, por exemplo, um relacionamento em que o meu marido e namorado é muito ciumento, né, então eu não posso nem olhar pro lado, nem falar com um outro cara que ele já surta, então, de alguma forma, eu sinto que eu não tenho poder, né, pra exercer, porque a energia sexual tá em tudo, né, gente, tá em todas as relações. E aí a gente não pode porque ele tem insegurança, e aí eu reprimo esse ímpeto, né, essa energia, porque eu não quero que eu tenha problemas na minha relação. Ou, eu tenho raiva, né, do meu feminino, ou seja, eu não tô em paz com o meu feminino, então eu quero tirar ele, eu quero, como se eu quisesse arrancar, né, com as unhas, aquela parte do meu corpo. Eu não tô em paz com a minha vulva, né, ou abusos, memórias de abusos que ficam impregnadas nas células vaginais, do canal vaginal, etc. Mesma coisa, eu odeio essa região, foi através daqui que eu vivi o meu maior sofrimento, abuso sexual. Mesma coisa, entendeu? Então, pensa que, apesar da medicina tradicional ser importante, é importante olhar pra o que tá tão fundo dentro da mulher, porque o emocional, a mente às vezes nos engana, né? Tipo assim, não, tá tudo bem, eu já superei isso, poxa, né? Mas o corpo não engana, o corpo não se engana, por quê? Porque se ele segue apresentando alguma coisa, ali tem uma dor, sim, senhor, não adianta dizer que não. Só que é muito comum mulheres fugirem, né, da resolução da candidíase, né, da solução da candidíase, porque elas vão ter que olhar pra o que tá incomodando, entendeu? Em relação a esse processo de criatividade, de sexualidade, em relação à expressão criativa e liberdade dela, né? Então, é muito mais fácil, muitas vezes, jogar pra baixo do tapete e tomar o comprimidinho, o comprimidinho, comprimidinho, ótimo, o comprimidinho, né, que geralmente é, tem uma dose ou duas doses únicas, é bem rapidinho, e segue a vida, daqui a três meses eu penso sobre isso, etc. E também pode dizer a minha própria insatisfação com as relações sexuais que eu tenho, ou seja, eu não tô satisfeita com a minha vida sexual, então eu causo processos inconscientes de desconforto pra não ter que me relacionar sexualmente com aquele parceiro. Ou eu estou magoada com esse parceiro, então, de jeito nenhum eu quero me relacionar com ele, porque eu não tenho vontade nenhuma de me relacionar com ele, porque eu não sinto atração por ele magoada do jeito que eu tô, certo? Então, assim, essa sensação de raiva é uma das somatizações que traz a candidíase. Se sentir obrigada a fazer, a se relacionar, né, a transar com alguém, com o parceiro, porque sim, porque, enfim, se obrigar a fazer algo, isso causa também uma reação no corpo, porque o corpo, quando ele não tá aberto, ele sente como se fosse um abuso, entende? Então, por mais que a nossa mente tenha vários motivos pra nos dizer que a gente tem que se relacionar, entre aspas, né, culturais, que não são reais, com as pessoas, que a gente tá junto, e a gente aprende isso muitas vezes, a gente assiste mulheres passando por isso muitas vezes, o nosso corpo entende isso como um abuso, porque a gente não está devidamente lubrificada, devidamente abertas pra essa relação sexual. E isso vai causando no corpo uma sensação de abuso, né, porque de fato é, quando o corpo não tá lubrificado devidamente, quando a ione não tá aberta, o corpo não tá pronto pra receber nada, né, nem dedo, nem qualquer tipo de vibrador, nem qualquer tipo de língan, né. Então, é uma resistência do corpo a essa dinâmica, né, de sem prazer viver relações. Por isso que também remete aos abusos e essa raiva vem despertando na mulher. Às vezes, não tem a ver, se não tem a ver com a sexualidade, né, ah, mas eu não tenho a ver com a minha sexualidade, eu não, tá tudo certo, eu super gosto de me relacionar com o meu parceiro. Então, em algum outro lugar, em alguma outra área da tua vida, tu tá se sentindo numa posição de castração. Por exemplo, na família, certo, família de origem, o seu lugar, a sua sexualidade era muito vigiada pelos seus pais, sabe, a menininha da mamãe, a menininha do papai, que etc, etc, que muitas vezes foi super desencorajada a ter uma sexualidade, certo? Também acontece isso quando a gente é castrado no trabalho, né, por exemplo, uma posição de desvantagem do trabalho, né, em que a gente se sente castrada na nossa disposição criativa, por exemplo, tu vai lá no trabalho, tu chega totalmente animada, trouxe o egg de quartzo verde, porque ele pode sim ajudar em casos de grandes dias recorrentes, né, porque os ionex verdes, os que são relacionados à saúde, eles trabalham principalmente essa parte emocional sobre o físico, né, e por isso também a blusinha verde hoje, né, tô brincando. Tá, e aí, eu já vou olhar os comentários, tá, rapidinho. E aí, por exemplo, nesse trabalho eu chego lá cheia de ideias, né, cheia de coisas, vamos aplicar, não sei o que, e aí as pessoas começam, pum, pum, castrar, né, podar, que a gente fala. E aí, isso reflete sim na saúde da minha Ioni, nesse portal criativo, que a vagina da gente não é só pra fazer xixi e se relacionar e ter filho, é muito mais do que isso. E é isso que a gente aprende quando a gente olha com esse olhar mais integrativo pra o feminino, pras mulheres e pro corpo. Então, o que as ionex fazem, né, deixa eu só ver aqui no YouTube o que que tem. Um minutinho. Ó, se não houver esses sintomas, apenas o corrimento amarelado ou placas, pode ser candizidíase, a candizidíase tem corrimento sim também. Ele é um corrimento meio esbranquiçadinho. E a coceira, mas pode ser outra coisa. Recomendo que você vá no médico, entende? Mas você percebe que a candidíase, principalmente pela coceira, certo? E pela inchaço, o próprio inchaço da Ioni, sabe? E a dor na hora da relação é inconfundível, né, por experiência própria. Ou por me privar, por não estar num relacionamento sério. Então, assim, eu não me permito conhecer, literalmente, me trancando. Olha só, vamos ver. Ó, vamos ler de novo. Por me privar, porque eu não estou num relacionamento sério. Ou tipo assim, sexo casual. Entendeu? Olha que interessante. E aí, eu não me permito conhecer, porque eu literalmente estou me trancando. Sim, porque eu tenho medo de me machucar. Eu tive experiências anteriores. E aí, eu podo, não me entrego muito, porque eu tenho muitas ideias na minha mente, crenças limitantes, que dizem que se eu me mostrar, isso vem antes, tá? Mesmo que isso aconteça na relação atual, tá evidente que isso vem antes. São crenças que dizem, assim, dentro da cabeça, né? Se eu me mostrar muito, se eu expor muito a minha sexualidade, minha criatividade de forma livre, eu vou ser julgada por isso, como inadequada. Isso é uma crença limitante. E isso é uma emoção que gera culpa e vergonha. Isso também é um dos motivos emocionais da candidíase, certo? Vamos seguir lá. E aí, desconfiança no relacionamento é um dos motivos para a candidíase. Por exemplo, eu acho que o meu parceiro não está sendo 100% inteiro comigo. Eu acho que o meu parceiro não está sendo 100% verdadeiro comigo. Ou eu sou muito ciumenta porque eu sou insegura. Ou porque eu não me sinto segura dentro desse relacionamento. Isso também causa candidíase. Porque inconscientemente é. Eu não me sinto segura para me abrir para você. E aí, não vai abrir. Entende? Eu sempre falo isso. Nós, mulheres, temos uma ligação sutil do coração com o ventre, canal vaginal, clitóris e etc. Tá? E aí, se existe algo em mim, no meu coração, que não está em paz, isso vai refletir na minha lubrificação, na saúde da minha oní, na saúde do meu ventre, do baixo ventre. E isso precisa ser limpo. Em nível físico e em nível sutil. Nível sutil, as ioniegs que trabalham. Porque são uma ferramenta natural que vão me ajudar a perceber, e não só perceber, né? Me ajudar a limpar essa mágoa, esse ressentimento, esse trauma que se estabeleceu nesse baixo ventre. Por isso que eu tenho candidíase. Porque, às vezes, eu olho ao meu redor, e eu vejo assim, tá, o emprego tá ok, né? Aqui nem aquele emprego ok, relacionamento ok, sexualidade ok, e ainda sigo apresentando esse tipo. O que tá acontecendo? Tá acontecendo que, talvez, você tenha herdado isso de outros relacionamentos em que você se sentiu nessa dor, e você ainda tá nessa dor dessa castração que foi feita em outro momento da sua vida. Ou você tenha herdado esse padrão de se auto... Se permitir ser podada e castrada da sua ancestralidade. E aí, minhas queridas, ioniegs estão aqui para salvar nossas vidas. Porque eles são naturais, né? E é sempre importante dizer, não comprem, tá? Porque tem muita pedra falsa. Sem iniciação, o efeito não é o mesmo. E o uso da ionieg durante um período de candidíase ativa não é interno. Isso pode machucar e ferir ainda mais a ionie de vocês. Ok? É adaptado. Por isso que a gente tem que aprender direitinho a fazer as coisas pra não se violentar mais do que se ajudar. Entendeu? Iniciação é fundamental pra isso. Deixa eu só ler aqui. Ai, ai, ai. É muita coisa. Existe a possibilidade de eu sentir o abuso da minha mãe ou da minha avó no meu corpo? Com certeza. Eu sinto muita raiva reprimida e acho que vem só da minha história. Exatamente o que eu sentia-se. Sentia-se. Que eu sentia-se. Candidíase. Com sentia-se. Que é exatamente o que eu sentia. Eu fisicamente, nessa vida, eu não tive abuso. Eu não lembro disso. Mas a sensação que eu tinha nítida era de abuso. Por causa das vezes em que eu achei que eu deveria me relacionar sexualmente com parceiros por obrigação. Porque isso era o que eu deveria fazer. Foi o que eu aprendi na minha história. E mais somado com o abuso das minhas ancestrais. Que as Ionex. Somente as Ionex me ajudaram a soltar. Não tinha nada que eu tivesse feito antes que liberasse isso. Por isso que as Ionex são tão importantes e tão efetivas. Porque tem traumas que ficam realmente nas células do canal vaginal. Nas células do baixo-ventre. da vagina. Entende? E aí, tu tem que colocar o cristal em contato. Em contato com isso. Entendeu? Porque é a forma, a melhor forma e mais rápida de liberar isso. E aí, tira a libido sim. Isso também é uma coisa porque tu acaba associando inconscientemente relacionar-se com dor. Relacionar-se com abuso. Relacionar-se com violência. E aí, pra gente voltar a viver nossa sexualidade livre e largar as histórias que não são nossas, a gente precisa limpar essas memórias. essas histórias e essas crenças. Essa semana ainda uma moça me mostrou, me falou assim, que ela me mandou uma mensagem contando um sonho que ela teve que ela viu a avó dela sendo abusada por um homem. E ao mesmo tempo, esse homem era um amigo próximo dela. Olha que coisa louca. A nossa mente mostra pra gente. Entendeu? E ela nem iniciou em Ionex. Mas ela já tá tão conectada com a terapia, ela já decidiu internamente que vai fazer a terapia que ela já começou as limpezas sutis. É isso que acontece quando a gente usa as Ionex. De verdade, né? Se a gente predispõe a viver de verdade as Ionex, as limpezas já vão acontecer no momento que a gente se inscreve na iniciação, no momento em que tudo, mesmo que a gente não tenha feito a inserção ainda. E aí, ela teve esse sonho e ela disse que esse amigo dela, muitas vezes, ela já desistiu de fazer muitas coisas na vida dela porque esse amigo desencorajava, olha só, desencorajava ela de fazer coisas. E aí, ela viu a avó sendo abusada por esse amigo no sonho e ela sentia como se fosse nela. Olha a quantidade de informações que esse sonho nos traz. Ele nos traz que esse amigo, por mais que ele seja um amigo, ele está sendo um castrador. Pum. Certo? Castrar a criatividade, a expressão criativa de uma pessoa é abuso, sim. Certo? E o corpo interpreta como abuso. E a imagem da avó nesse sonho é isso vem da minha ancestralidade e ela sentiu como se fosse nela. Entende? Sim, é possível. É pra responder a pergunta. Eu não tenho dúvidas que quero passar pelo processo das Ionex. Que bom, minha linda, porque toda mulher deveria entender que esse monte de coisas que os ventres femininos apresentam tem a ver com essa quantidade de coisas que tem sido feita com o feminino ao longo do tempo e que é preciso urgente liberar. Eu sei que a gente quer liberar, a gente quer direitos, eu sei de tudo isso porque eu concordo plenamente com isso. A gente quer direitos na vida, na vida prática, a gente quer igualdade salarial, quer voto, quer um monte de coisa, mas assim, o corpo precisa urgente de limpeza porque mesmo assim tudo isso segue impregnado na gente e aí não adianta nada eu ter todo esse mundo externo à disposição se eu não consigo curtir com liberdade porque dentro de mim eu tô cheia de vergonha, de culpa e etc, entendeu? Porque aí simplesmente eu não consigo viver. Eu tenho acesso, eu sei que eu mentalmente que eu posso viver uma sexualidade livre etc, etc, mas internamente eu tô vivendo ainda a vergonha, a culpa, os abusos que foram vividos por mim, pelas minhas ancestrais e etc, e aí eu não consigo aproveitar e desfrutar dessa sexualidade livre no mundo externo, entendeu? Então, o ventre precisa dessa limpeza, vocês sabem, vocês entendem isso, percebem isso, sentem isso, eu sentia isso, eu falei, cara, tem um troço aqui, sabe? Tem alguma coisa aqui que eu ainda não consegui acessar e eu não consegui até encontrar, e aí eu encontrei a Zione X, percebi que eu descobri minha endometriose depois de uma época muito louca da minha vida, entendeu? O ventre adoeceu com a época muito louca, que reprimi muitos sentimentos e traumas e vivi sexualmente de maneira muito irresponsável, isso é muito comum com mulheres, porque aí que tá, né gente, presta atenção, vou prestar atenção um pouco como é que funciona o ventre, né? O ventre, o próprio canal vaginal, o próprio útero, né? Eles são receptáculos, né? De esperma, ok, né? Mas de energia, porque junto com essa, com essa, com essa, essa relação, vem a energia das outras pessoas, então quando a gente tem muitos parceiros e a gente não se limpa, a gente fica, depois, é muito comum, depois de um tempo que a mulher meio que percebe, poxa, fui demais, não sei o que, ela adoece baixo ventre, porque ela somatizou tantas energias diferentes sem limpar, que isso acaba sim causando desordens do baixo ventre, porque o corpo, a menstruação não é um, não é capaz de limpar suficientemente tanta energia, certo? Sim, exatamente, você sacou direitinho. Tive dois problemas uterílios, incluindo cirurgia, duas cirurgias e um aborto, e uma anemia muito forte devido a um fluxo menstrual, menorragia, que falam, menstruação excessiva. Hoje eu uso Mirena, é possível usar o cristal mesmo assim, é possível usar o cristal de forma adaptada, e aí na iniciação você aprende direitinho sobre isso, tá? Por isso também iniciar, pra você também não fazer coisas que não são possíveis dentro dessa condição, né? Então, de novo, quando eu tenho candidias e eu posso usar as Ionex pra limpar o que tá causando a candidíase, com certeza. A questão é, se você tiver já com a candidíase atacada, digamos assim, ativa, você não vai poder usar a sua Ionex internamente, então você tem que usar antes de atacar de novo, de ativar de novo, pra poder prevenir, certo? E aí você vai começar a perceber que depois de um tempo de usando Ionex nunca mais tem candidíase, e aí você vê, nossa, o que será que aconteceu? Aconteceu que eu estou limpando em nível sutil esse ventre, como várias mulheres que iniciaram, passaram, né? Não tiveram mais, e outras que estão buscando isso, né? Então, assim, às vezes o meu companheiro me fala de um modo que eu associo inconscientemente a base de violência, mas eu sinto que isso não está na fala, mas está em mim, em geral está na gente, porque as pessoas falam o que falam, né? O significado, o sentido que nós damos tem a ver conosco, né? Muitas vezes a pessoa que está digitando, por exemplo, uma mensagem na internet, assim, né? Ela está só pelo tecladinho, ali, tá? Beleza. Parece que ela está sendo super grossa, e na cabeça da pessoa que está escrevendo a mensagem, ela não está sendo nem um pouco grossa, está sendo normal. Só que, com a minha história, com as coisas que eu vivi, eu interpreto isso como violência, né? Eu interpreto isso como grosseria, eu interpreto isso como raiva, eu interpreto isso como várias coisas, e sim, tem muito da forma. Então, você tem que avaliar, né? A gente sempre tem que avaliar se existe algo na forma, como ele fala, porque às vezes a pessoa se tu para racionalmente e olha, não tem nada de grosseiro, de abusivo, ou de violento nisso. Às vezes tem, né? Também tem que ver isso, porque às vezes a gente também se pega só pra nossa responsabilidade, e é importante dizer que a gente precisa limpar essa vibração do baixo-ventre, mas entender que se a gente seguir numa relação indigna, numa condição indigna, num lugar que eu me sinto violentada e abusada, isso não vai resolver, entendeu? Resolve, mas assim, vai voltar, entende? E é por isso que a Ione Egg nos ajuda muito, porque ela nos ajuda a tomar a ação. Os cristais são muito fortes nesse sentido de ajudar a gente a ter força pra tomar decisões que a gente não imaginava que poderia tomar, né? Então é muito comum mulheres que estão vivendo coisas de anos como essas Ione Eggs dão uma revolução na vida. Não, agora eu não aceito mais isso, agora eu não quero mais aquilo, agora eu quero tal coisa, porque realmente a gente fica muito tempo na dor, ensagnada nesse processo e achando que até merece isso, né? E parece muito louco quando a gente fala, né, que um cristal é capaz de ajudar, é capaz sim, tá? Porque o que eu já vi e vejo é uma coisa inacreditável, sabe? Eu também sinto, eu preciso de uma limpeza no meu útero, inclusive hoje eu estava conversando com a minha colega Adelita, Adelita, né? Que inclusive me indicou o seu insta e já estou aqui fofas, vocês são muito fofas. Por isso que eu falo, né, indiquem amigas, porque assim, mulheres conversam, nossa, tô com candidíase, quem que tu toma quando tu faz candidíase? Mulheres falam sobre essas questões do baixo vento que são ultra mega comuns, certo? Então a amiga, eu tinha uma moça que iniciou comigo que ela tinha a amiga da cistite, toda vez que uma tinha cistite e a outra tinha cistite, elas ficavam conversando sobre as próprias cistites. Eu falei, não, só um pouquinho. Eu espero que a amidade de vocês vá além da cistite, porque quase o Nieg, tu não vai ter mais esse assunto da cistite para conversar com ela. E ela é uma dessas que faz mais de ano que não tem cistite, né? E a amiga segue ali. Amiga dela, ou seja, elas têm outros assuntos, porque antes elas ficavam só se falando como se fossem amigas da cistite, elas viram quase que uma piada entre elas. E não é assim, né? Que precisa ser. Não precisa, tanto que ela não tem mais. Então, tá. Eu não tô entendendo o que essa técnica é e o que significa. Chegou agora. Opa, então vamos só explicar antes. Ionieg são gemas de cristal, cristal em formato oval, que o ovo é uma geometria sagrada, que reseta, limpa, purifica sutilmente o nosso ventre de conteúdos nossos, das nossas ancestrais, que ficam armazenados nesses dois primeiros chakras, nesse ventre, e que é responsável pelo fato de muitas mulheres adoecerem em nível físico, porque somatiza energia, emoção, traumas em vários níveis. Então, é uma terapia completa que atua na limpeza dessas coisas. E ela é íntima, uma espécie de pompoarismo vibracional que a gente fala, que é bem legal, porque sim, previne o prolapso e ao mesmo tempo potencializa o orgasmo, né? Então, é basicamente isso. É só isso. Bem pouquinha coisa. Tem muito mais coisa, mas resumindo é isso. Olha só, teve um ano da minha vida em que eu tive nove vezes esse cheat quase todo mês. Se você pensar, é isso, né? É um karma na minha vida. Esse ano, provavelmente, foi um ano que você se sentiu extremamente desrespeitada. Presta atenção, onde é que você estava esse ano? O que mais te doeu? O que mais te incomodou? O que mais te magoou? O que foi nesse ano em relação à sua sexualidade, em relação à sua vida criativa que estava te machucando, que causou tantas vezes isso? Se era um relacionamento que era abusivo, se era uma relação sexual insatisfatória, se era tudo isso, porque sim, isso adoece a nossa reunir como uma forma de nos proteger dessa relação ruim. Entende? Se eu não sinto que o meu parceiro é bom pra mim, eu não vou me abrir sexualmente pra ele. Se eu não sinto que ele é, que eu realmente me sinto bem e quero celebrar a minha energia sexual com essa pessoa, eu vou querer encontrar formas de bloquear isso, de não viver isso, porque parece que é muito pior. Então, assim, vamos lá. Não apareceu nada em exames e em conexão comigo, entendi que preciso fazer uma limpeza forte no útero, quero fazer essa terapia. Que bom, querida. Você vai entender a diferença que faz, sim, a terapia das INEX, tá bom? Então, assim, vamos entendendo que o nosso corpo manda mensagens a todo tempo e que o nosso corpo não é nosso inimigo, né? A nossa mente pode ser uma grande, trazer grandes armadilhas, né? E dizer que não tem nada, que não sei o quê. Mas se o corpo tá dizendo, é porque ele tá sentindo como um abuso, como uma castração, como uma coisa ruim e negativa. Então, preste atenção no seu corpo. Isso é uma das grandes missões que o sagrado feminino tem em relação às mulheres. Parem de pensar e volte a sentir o que o seu corpo te diz, entendeu? O que o seu corpo tá te falando há tanto tempo que você não tá olhando? E se ele adoece, se ele adoece de forma tão recorrente, é porque você tá vivendo constantemente essas situações de abuso. Ou seja, você está vivendo numa situação de abuso e não está percebendo. Certo? E conforme que você vai limpando isso, porque, claro, o corpo segue adoecido, você se sente travada, você se sente bloqueada, e quando você chega na raiz, no cerne da coisa, porque as Ionegues vão nos trazendo isso, né, através de sonhos, através de intuições, através de insights, e pelas próprias limpezas que dá o clique, putz, era isso. Você para de permitir que isso siga acontecendo na sua vida, né, porque tem a parte da pedra, que é 50%, e tem a parte da ação, né, do comportamento que é sua, que você precisa fazer. Seu contrário, seu corpo não vai aguentar. Certo? Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Eu tive uma candias e alguns anos muito forte, saiu uma espécie de creme amarelado em pedacinhos. Cheguei a pensar que fosse uma coisa grave. ela não é grave, ela é extremamente comum, mas ao mesmo tempo, eu andei pesquisando sobre a quantidade de mulheres no Brasil por ano que tem candidíase e é mais de 2 milhões de mulheres por ano. Vocês têm noção do que é isso? O que que significa entre outras palavras? Significa que 2 milhões de mulheres no Brasil estão se colocando, estão vivendo em situações de se sentirem abusadas. E aí, como é que fica, né, essa energia criativa e essa energia magnética e esse vento dessas mulheres? Que força elas vão ter para materializarem as coisas, para viverem livremente a sua sexualidade? Vocês entendem? Tudo isso é um sintoma que permeia o feminino. Vocês entendem? Que a gente precisa muito limpar. Sou com um mioma subseroso que não me incomoda fisicamente. Qual é que vocês fizerem para que eu possa acessar as questões que o desencadeiam? isso a gente precisa ver a sua história, né, porque depende se isso tem a ver com algum tipo de questão emocional que você traz da sua linhagem, se foi algum momento da sua vida que te feriu tanto, que causou esse tipo de desordem no seu ventre, por isso a iniciação é necessária, tá? O nome dessa pedra é quartzo verde, tá? Lembrando que vocês não podem correr o risco de comprar pedras falsas, tá? Porque é muito comum. Eu sempre tive pequenos problemas na Ioni, desde pequena, olha só. Por exemplo, uma experiência terrível quando eu tinha 6 anos de idade, quando eu tive uma herpes vaginal horrível. Sim, eu já ouvi falar, né, de outras histórias de meninas, crianças, que já vem com herpes vaginal. Em geral, aí tem várias, tem duas possibilidades, ou até mais, né, mas vamos pensar nas duas principais. A primeira é, a menina tá muito conectada com a mãe, ponto. A mãe tá numa situação de abuso, a menina puxa o sentimento da mãe como se ela quisesse tirar da mãe essa sensação, então ela adoece pela mãe. Eu fui uma criança assim, tá? Vivia doente. Segunda, já estou apresentando os padrões repetitivos da minha linhagem feminina, mesmo que não seja só a minha mãe, as anteriores, porque eu faço parte desse sistema familiar, logo eu me afinizo com essa energia e repito as mesmas questões. Acabei com a minha coisa de dizer quando deixei de usar sabonete como minha gente recomendou e já deu certo. São três anos sem, que bom, que ótimo. Então, isso também tem a ver com as causas físicas, mas quando, mesmo com as causas físicas, não se resolve, você precisa ir para a parte emocional, sim, tá? Porque existem muitos casos de mulheres que fazem de tudo, usam sabonete, tomam remedinho, não sei o que, e volta, e volta, e volta, e volta. E aí que as Yonex entram nessa limpeza sutil. O seu caso talvez não fosse tão profundo e não fosse realmente a ver com a sua vivência, né? Com esses abusos ao redor, mas foi possível solucionar rapidamente com uma mudança comportamental, né? Que ótimo. Tá. Quando a gente faz a limpeza, automaticamente o nosso parceiro, quando é o único por anos, está sendo beneficiado também? Se não é necessário fazer uma limpeza do nosso parceiro? Excelente pergunta. Isso depende do quanto seu parceiro vai estar aberto para isso. Mas, quando nós nos relacionamos sexualmente com alguém, a energia dessa pessoa permanece no nosso corpo durante algum tempo. pelo menos seis meses. Não sei se vocês já sabiam disso. Então, a partir do momento que eu começo as limpezas em mim, parceiros sexuais recorrentes como um parceiro fixo, né? Marido, namorado, enfim, namorada, sim, essa pessoa é trabalhada também. Então, não indico lugares para comprar justamente porque não tem 10% de efeito a terapia se não é feito de uma forma iniciática. Porque, como é uma medicina ancestral, precisa sim de rituais iniciáticos e de processos de autorizações iniciáticas para que a gente consiga acessar essa medicina. Já estou cansada de mulheres que compraram pedras e depois vêm me dizer que não funciona. mas não é que não funciona, elas não receberam de fato a permissão espiritual, a iniciação de uma mulher para outra mulher para conseguirem fazer uso dessa terapia. Então, a gente só recomenda depois que a mulher está devidamente iniciada, se conecta com a primeira pedrinha, tem milhões de ensinamentos que é o que a gente vive na iniciação, aí depois sim a gente indica outro lugar. Ok? Então, a mesma coisa é sobre a pedra da fertilidade. Depende, entendeu? Eu interrompo minha menstruação com o uso de hormônios por causa da endometriose. Ajuda na questão da reconexão com o feminino já que não ciclo mais? Com certeza. Com certeza. Trabalho em nível sutil o que está adoecendo esse ventre, certo? O que está adoecendo esse ventre porque se tem uma endometriose, pílula não resolve a endometriose, tá gente? Ela só tira a dor e o desconforto. Mas as ioniaízes a longo prazo podem sim melhorar muito dores de endometriose, como em muitos casos acontecem, e até sumirem os sintomas. Certo? Porque limpa tão profundamente em nível sutil que não apresenta mais sintomas no físico, tá? Jade tem a mesma função que o quartzo verde? Não. São coisas diferentes, são intenções diferentes. Enquanto uma é voltada pra trazer todo o seu potencial pra fora, sua sexualidade sagrada pra fora, a outra tem muito mais a ver com a limpeza do nosso coração, do nosso cardíaco, e a gente pega e acaba aliviando dores físicas que refletem as dores emocionais. O feminino é muito ligado corpo e emoção, entendeu? Então, por isso que nós mulheres, a gente sente um mal-estar já dá uma dor de cabeça, entendeu? Sente uma irritação já dá uma cestite, porque é muito fácil essa conexão mulheres corpo e sentimento, entendeu? Então, o quartzo verde é mais recomendado em alguns casos, tá? Ai, ai, mulheres sem útero ou sem ovários podem fazer terapia com certeza, com certeza, porque é aí que precisa, porque se teve que retirar é porque adoeceu muito, e essa energia você em nível sutil ainda segue tendo, né? Seu útero, seu ovário, você ainda tem todos esses esses órgãos sutis, entendeu? E é por isso que você precisa manter essa região energizada, né? Porque o seu útero, principalmente o seu útero, né? A questão menstrual é o que limpa sutilmente também o seu corpo mensalmente. E se você não tem mais, você precisa fazer essa limpeza de outra forma, essa limpeza sutil, ok? Quem não, quem usa DIU ou não tem menstruação, a energia fica parada, fica, fica retida. Então, querida, assim, é muito prejudicial o uso do DIU, né? Ou não menstruar, o corpo sabe o que, aí que tá a questão, né? O corpo sabe o que faz, certo? E aí a gente vai lá e interfere, né? Nesse corpo, e isso tem consequências, não é uma questão de ser ruim ou bom, né? Tem consequências, porque quando a gente, por exemplo, morde a língua de um lado, a gente mastiga mais com o outro, e aí daqui a pouco a gente tá sentindo mais cansado ou mais pesado esse outro lado, porque a gente compensa um lado da mordida sobrecarregando o outro lado. Quando eu machuco um pé, eu peso demais e canso mais a outra perna. Você entende isso? Então, quando eu deixo o meu corpo, tiro do meu corpo algo, alguma função dele, né? Isso tem compensações. E é isso que a gente precisa entender. então preste atenção das consequências nisso na sua vida. Se você acha que elas são... Porque eu acho que não tem que excluir nada, sabe? Eu acho que o DIU é super importante, a pílula é super importante. Porque não é que eu defenda isso, mas eu acho que ajuda muitas mulheres a não terem gravidez indesejadas, né? Então, tá tudo certo, né? Às vezes tem fases da vida que a gente não pode se preocupar com isso. Isso ferra, muitas vezes, programações, né? que a gente queria fazer ao longo da vida pras nossas vidas e tal. Mas, preste atenção se a longo prazo isso não traz consequências e compensações na sua energia, na sua libido, na sua sexualidade, porque pílula tira libido. Tira também a expressão criativa, a gente fica meio meio robotizada, entendeu? E tudo isso afeta, né? Afeta. E o DIU, enfim, é um corpo estranho, depende do DIU também que você tá, né? O Mirena ou o de cobre. E aí, enfim, né? Papos pra outro dia e esse momento era só candidias, tá bom? Beijos e gratidão pela presença de todos. Vocês são maravilhosas e os nossos ventres vão bombar em 2021. É isso aí. Beijos!